Mas Edson, então realmente você não gosta de comparar, mas assim, por exemplo, não dá pra dizer que o Gabigol é do nível, por exemplo, pega o Romário, por mais que o Gabigol tenha uma boa média de gol, o Gabigol perde muito gol, Edson, não dá pra comparar, colocar ele no prateleiro do Romário, por exemplo, ou do Adriano. Não, não dá, mas é por isso que eu não coloco, porque eu tenho esse reconhecimento, obviamente, da técnica de cada jogador, da diferença técnica de cada jogador. Só que esse fato de a gente, de repente, começar a levantar aqui a possibilidade de o jogador que hoje atua jogaria naqueles times fantásticos que o futebol brasileiro já teve, eu me recuso a fazer esse tipo de comparação, como também esse mesmo tipo de comparação em relação ao futebol que se praticava e o futebol que se pratica hoje, porque acho que cada coisa tem o seu devido tempo. Mas por que o talento hoje é menor? Por que hoje se produz menos jogadores talentosos? Por que você acha? Porque o talento no mundo todo caiu, decaiu. Em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de trabalho, de atividade, o talento decaiu. Se você olhar, de repente, os grandes economistas que a gente já teve no mundo, que são famosos até hoje, que elaboraram as políticas que até hoje são praticadas. E se você olhar, por exemplo, tirando aqui um exemplo totalmente fora do conceito e do campo do esporte e do futebol, mas se você olhar economistas que até hoje formularam políticas que são adotadas até hoje na área da economia, você não pode comparar com, há muitos talentos hoje, com os economistas que estão hoje no mercado. Por quê? Porque o mundo mudou. Antigamente, havia um tipo de conceito. Hoje, o conceito é outro. Hoje, o ganha-ganha de dinheiro é que está determinando o mundo. Então, aqueles caras sonhadores que faziam as grandes conceituações econômicas do mundo e coisa e tal, hoje você já não tem. Por quê? Porque hoje é muito fast food. Hoje a vida está muito fast food, é muita correria. É você pegando o lanche na esquina, correndo e comendo em pé o seu sanduba, entendeu por quê? Porque você está precisando ganhar dinheiro de uma outra maneira. Eu vejo o mundo dessa forma. Você não pode comparar o mundo que já foi com o mundo de hoje. É, o mundo nas artes, em geral, na música, na pintura, talvez no próprio cinema, enfim, várias questões. Na música brasileira, na música brasileira, aquela prateleira sagrada da música brasileira e comparar com o que a gente ouve hoje... Não se compara, né? E dá meu Spotify que eu quero ouvir a minha playlist que eu já fiz aqui dos caras de ontem, não os caras de hoje, entendeu? Porque hoje você não percebe mais o talento que a gente percebe. Então, é esse tipo de comparação que eu gosto de trazer para o futebol. Você não pode comparar o que já passou com o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque o mundo mudou, tudo mudou. Tudo ficou mais embrulho e manda. Tudo ficou mais fast food, mais rápido, mais descartável, mais perecível. É o rápido. Dá para você trazer aqui agora o meu lanche? Daqui a cinco minutos está o rápido aqui batendo na minha porta, entendeu? Antes não havia isso. Antes você tem que ir para a cozinha. Ah, vou fazer um macarrãozinho. Aí botava lá meia hora na água quente, fazia um molhinho e coisa e tal. Porra, era uma delícia. Mas hoje não. Se você está com fome, pede aí um lanchinho e daqui a pouco vem o Rappi trazer aqui na tua porta. É, e isso muita gente até critica, fala que o mundo empobreceu e emburreceu, né? Porque a gente tem muita quantidade de informação hoje em dia, muitos veículos, muitas mídias digitais e redes sociais e a coisa toda, mas não tem aquele processamento de informação, né? Com o tempo, aquela coisa assim que o cara passava ali com cuidado, com delicadeza, né? Processando aquilo para poder produzir alguma coisa com mais conteúdo mesmo, né? E no futebol deve ser isso também. A gente não tem mais jogadores com a mesma qualidade técnica. Na área do teatro, da televisão, você vê o que aconteceu em relação ao talento de atores. Você tinha atores brasileiros de expressão internacional, né? Você colocava qualquer ator brasileiro, qualquer não, os grandes atores brasileiros e até atores medianos mesmo, em novelas da TV Globo ou em peças teatrais e tudo mais, os caras explodiam. Hoje você vê uma novela, pô, pelo amor de Deus, é uma coisa que... Precária, mas você não pode comparar, porque é o que temos para o almoço. É o que temos para o almoço hoje, entendeu? É esse tipo de coisa que acontece no futebol, acontece na política, né? Os grandes políticos brasileiros, por incrível que pareça, já te demos aqui no Brasil grandes políticos. Pessoas que se importavam realmente com quem dava a ele o voto, com quem votava nele. O cara fazia com que o seu voto fosse honrado. Eles honravam o seu voto. Hoje, no Brasil, é extremamente difícil você encontrar alguém com esse perfil, entendeu? Que faça a devolução do voto que é o famoso voto. O voto é o quê? É um voto de confiança que você dá na pessoa, entendeu? O David vai te cantar, tá, vereador? Pois, vou votar no David, porque eu vou dar a ele o meu voto de confiança para que ele defenda os meus interesses em relação ao que eu estou precisando. É isso, né? O voto é isso. A gente não tem hoje mais políticos que honrem o seu voto. Pois é, eu lembro de uma fala do Enéas, que para mim eu sou super eneísta, né? Para mim o Enéas foi o melhor presidente que a gente não teve. E aí, acho que no início dos anos 2000, no final dos anos 90, que ele estava ali naquela época de concorrer à presidência, aquela coisa toda, ele falou que ele voltou aonde ele nasceu, foi criado, não sei se foi no Acre ou na região norte do Brasil. Eu não sei exatamente qual o estado, mas uma região lá precária, não sei se foi Piauí, não sei qual foi. Piauí é nordeste, não foi no Piauí, não. Foi algum estado do Acre lá, Amazonas, não sei. Mas algum lugar lá, que ele voltou para lá e perguntaram para ele, como é que você acha que está depois de tanto tempo fora? Ele falou, acho que ficou pior. E é isso que você falou, piorou realmente, as pessoas passaram a dar menos importância mesmo. Enfim, até nisso, é um negócio que é para evoluir, acabou ficando pior. Impressionante, né? É isso. O que evoluiu na contrapartida, por exemplo, das pessoas, da qualidade das coisas, entendeu? Principalmente das coisas que dependem do desenvolvimento pessoal, o que evoluiu muito e vai continuar evoluindo é o quê? É a tecnologia. É a tecnologia. Por quê? A tecnologia está crescendo por quê? Por causa do mercado. As pessoas, cada vez mais, elas precisam de rapidez, precisam de automação e mais. É isso. Então, a tecnologia, ela cresce e o lado pessoal decresce. É esse o desequilíbrio do mundo. É esse o desequilíbrio. Pô, não estou aqui filosofando, por favor de Deus. Não, mas é total verdade. A gente vê as músicas, o mercado das músicas, que é um grande exemplo, a gente vê que é uma coisa absurda. Você vê clássicos aí da década de 60, 70, 80, no Brasil e no mundo, no exterior também, que hoje não existe mais. Que hoje, no sentido de música que está sendo produzida, hoje produz uma música, daqui a um, dois anos está velho, ninguém ouve mais. Não existe isso. Quer dizer, existe, né? Infelizmente existe, mas antigamente não era. Antigamente uma música super clássica, que estourava, estourava e ficava ali. Até hoje você ouve essa música, né? Mas hoje em dia não tem mais. O que é que chegou, então, em um momento que está hoje, o Spotify e os outros agregadores de música, né? Eles que são tocadores de música, né? Por quê? Porque você consegue armazenar as músicas que você realmente gosta e descarta as outras de hoje. Aí, de repente, o que é que tem? De repente é o sertanejo, é o cara do funk e tudo mais. Tem talento também dentro de um determinado segmento que não é o meu, que não é o meu, entendeu? Que não é o meu. Então, hoje as coisas, inclusive com a tecnologia, elas fizeram com que você, na verdade, seja muito seletivo. Eu sou hoje uma pessoa seletiva, sempre fui, mas hoje muito mais ainda. Por quê? Porque tenho agora a condição de escolher o que eu quero ouvir, escolher o que eu quero ver, a hora que eu quero ver, eu quero escutar o meu podcast, eu vou ouvir a hora que eu estiver caminhando, eu estiver fazendo exercício, andando de bicicleta, entendeu? Tem tudo isso. A tecnologia evolui, mas o ser humano, sinto muito, está ficando cada vez mais complicado.